Shalom pessoal, como estão vocês? Hoje nós iremos analisar a influência linguística sofrida pelo islã, pelo incipiente movimento islâmico durante o sétimo século, seiscentos e alguma coisa, durante o período em que surgiu o islã como filosofia. Nós sabemos que uma das maiores características do islã é a sua extrema beleza no que diz respeito à poesia. A recitação do Alcorão certamente é uma coisa muito bela de se ouvir, de se sentir. É uma meditação profunda e que traz uma riqueza antiga, uma riqueza muito rara, que dificilmente se encontra nos dias atuais. Bom, o que acontece é que muito do que nós estudamos em linguística, na área de linguística, existem duas fases de estudo, a diacronia e a sincronia. A diacronia e a sincronia referem-se até que ponto uma cultura influenciou a outra linguisticamente, até que ponto uma língua sofreu interpolações. Nós iremos aprender que nenhuma cultura existe isolada, todas as culturas herdam e dão algo de si para outras culturas. Isso aconteceu com o cristianismo, que herdou do judaísmo, isso certamente aconteceu com o islã, que herdou muita coisa do cristianismo, sem mencionar que 25% do Alcorão não se encontra na raiz árabe e sim na raiz aramaica. Nós iremos observar como que os cristãos siríacos, das antigas comunidades siríacas, como São Efraim, João de Damasco e o movimento de um grupo cristão chamados monofisicistas, influenciaram a cultura não só do islã, como de toda a região, de todo o mundo naquela época. Nós iremos observar isso nessa lição, lição 8, parte 3, que será a última da literatura islâmica e então nós passaremos para a cabala prática. Nós iremos começar com a numerologia. Um abraço para vocês e vamos na sequência. Música 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 Considerar alguns aspectos importantíssimos no estudo da cabala, na compreensão da linguagem cabalística, que é uma linguagem bastante complexa, como vocês já viram. Bom, as ferramentas que nos ajudam a entender a cabala em uma amplitude maior é justamente a filologia. A filologia oferece as ferramentas como o criticismo textual, o criticismo literário, a reconstrução de textos, a partir da sua perspectiva histórica, do seu tempo na história, principalmente considerando um dos grandes fatores que a filologia considera, que é justamente que não existe cultura isolada no mundo, toda cultura sofre influência de outra cultura, não é? Isso aconteceu lá no passado, isso acontece até os dias de hoje. Nós temos aqui a influência da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, dos árabes, dos sírios, não é isso? Nós temos a influência dos índios, dos africanos, então nós não estamos isolados, nenhuma nação do mundo está isolada, nenhuma cultura sobrevive de forma isolada. Existe uma troca de conhecimento e ninguém é dono do conhecimento, o conhecimento passa de mãos para outras mãos e existe uma grande troca nesse sentido. É justamente baseado nesse princípio que nós vamos fazer o nosso estudo hoje. Se vocês observarem, hoje nós iremos considerar uma coisa muito interessante na história do Islã, na literatura islâmica, que é o conceito de proto-Quran e os cristãos sírios. A ideia de que o Al-Quran, como o Islã surgiu após o cristianismo, 600 anos após Cristo, ele sofreu a influência, como uma filosofia incipiente, uma filosofia que estava surgindo, ele sofreu a influência do cristianismo que o precedeu, não é isso? Principalmente devido à similaridade linguística, a similaridade de idiomas, porque os islâmicos falavam árabe, enquanto que os sírios falavam aramaico, a língua de Cristo. A igreja ortodoxa de Antioquia, em Edessa, nós iremos conhecer o trabalho maravilhoso de muitos dos pais dessa primitiva igreja, que foi de fato a primeira, alguns deles conheceram os apóstolos, alguns deles estudaram com o apóstolo João, conheceram o apóstolo Pedro, mais ou menos 50 d.C., anos 52 d.C. Então vocês vejam que realmente nós estamos aqui em um período muito remoto. Vamos nos concentrar especialmente no ano de 306, na obra de um monge ortodoxo, sírio, de Edessa, chamado São Efraim, o sírio. E nós iremos observar qual a contribuição que esses homens passaram, não só para o Islã, mas para todas as culturas da época, todas as nações circovizinhas. Então, nessa lição iremos conhecer a história da relação entre os cristãos primitivos e os primeiros islâmicos. Quem foram os monofisicistas e a sua importância para o Islã, bem como os hinos de São Efraim, o sírio. Também, como sempre, iremos comparar os conceitos e características similares entre eles, e aqueles que acreditam que o cristianismo de hoje reflete o do passado, estão muito enganados. Nós iremos isso. Nós iremos que o cristianismo primitivo não tem quase nada em comparação com o que nós temos hoje de cristianismo. O cristianismo de hoje já é um outro desenvolvimento. Ele não possui mais as características básicas do cristianismo do passado. E nós iremos observar que o Islã, devido à preservação da cultura, conseguiu, consegue ainda trazer alguns indícios, algumas coisas, alguns ecos do passado que refletem, de fato, o que era o cristianismo primitivo. Mas nós iremos hoje fazer essa comparação de forma livre. Então, o que é o Islã? As influências cristãs no Islã podem ser rastreadas até o cristianismo oriental, que rodeava as origens do Islã. O Islã, emergindo no contexto do Oriente Médio, que era na maioria cristão, foi visto pela primeira vez como uma heresia cristológica, conhecida como a heresia dos Ismailitas, descrita como tal e concernente às heresias por São João de Damasco, um estudioso sírio. O que diz a história? Os cristãos introduziram os muçulmanos na aprendizagem grega. Cientistas cristãos orientais e estudiosos do mundo islâmico medieval contribuíram para a civilização islâmica árabe durante os períodos Umayyad e Abassid. São duas facções do Islã que se degladiavam, que é os Umayyads e os Abassids, o poder político. Traduzindo obras de filósofos gregos para o sírio e depois para o árabe. Destacaram-se também em filosofia, ciência, teologia e medicina. Os principais grupos de influência por parte dos cristãos dessa época era São Efraim, que foi um diácono sírio e um prolífero criador de hinos, escritor de hinos, teólogo em língua síria do século IV. Ele nasceu em 306, mais ou menos. Em 306 nasceu o São Efraim. É venerado por cristãos em todo o mundo, especialmente entre cristãos ortodoxos, como um santo. João de Damasco. João de Damasco era um monge cristão, padre, também escrevia hinos e um apologista. Ele escrevia a defesa do cristianismo, ele escrevia em defesa contra heresias, então ele é classificado como um apologista. Nascido e criado em Damasco em 675 a 676. A data e o local exatos de sua morte não são conhecidos, embora a tradição o coloque em seu mosteiro. Marçaba, perto de Jerusalém, em 4 de dezembro de 749. Os monofisicistas. Os monofisicistas, pessoal, nós iremos conhecer, foi um movimento importantíssimo, em especial com relação ao Islã, porque os monofisicistas defendiam a natureza única do Cristo. Nós iremos saber um pouco mais sobre isso. Então, é um termo associado à cristologia, derivado do grego monos, que significa sozinho, e physis, que significa a physis, a física, a matéria. Mas, neste contexto, significa a natureza. Ele define-se como uma doutrina que, na pessoa da palavra encarnada, ou seja, de Jesus Cristo, havia apenas uma natureza, a natureza divina. É isso que os monofisicistas acreditavam. Existiam diversos grupos cristãos classificados como monofisicistas. E nós iremos observar também os outros grupos. O outro grupo que contendia com eles eram os diofisicistas, principalmente do nestorianismo, de Nestor. Nós iremos saber a diferença entre eles mais à frente. Nestor, finalmente, foi um arcebispo de Constantinopla, de 10 de abril de 428 a agosto de 431. Teólogo cristão, vários de seus ensinamentos nos campos da cristologia e mariologia foram vistos como controversos e causaram grandes disputas. Foi condenado e deposto pela sua posição pelo Conselho de Éfeso, o terceiro conselho ecumênico, em 431. Então, vocês imaginam que nós estamos falando aqui da própria origem, do período de origem do Islã. O Islã nasceu e cresceu realmente, tomou forma, a partir de 670. Então, esses homens estavam mais ou menos 200 anos, com antecedência. O São Efraim, então, estava basicamente há 300 anos, 300 anos de distância do Islã. Ou seja, ele já havia, quando o Islã nasceu, ele já havia realmente um legado estabelecido. Já havia, sim, um estilo literário, que nós vamos observar à frente, que teve uma influência muito grande sobre os árabes devido à beleza poética, devido à melodia, devido à construção literária que esse homem empreendeu. O Levante. Essa região do Levante é a região, basicamente, que nós vamos compreender hoje. A região ali de Israel, encircando ali a Síria, a Jordânia, e até a região do sul da Arábia, embora ela não pertença necessariamente à região do Levante. O Levante é um termo geográfico impreciso, que se refere historicamente a uma grande área que se estende desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro, sendo limitada a oeste pelo Mediterrâneo e a leste pelo deserto da Arábia Cententrional e pela Mesopotâmia, no Iraque. Os assírios se convertem ao cristianismo. Bom, este é um ponto fundamental. Por quê? Porque aqui nós vamos começar a entender o que significa um processo diacrônico, né? O que significa uma diacronia, uma sincronia, que nós vamos observar aí mais à frente. Como uma cultura começa a influenciar a outra cultura, seja através de guerras, como foi o caso dos assírios, seja através de literatura, seja através das artes, seja através da tecnologia, né? Então, a partir do século I d.C., os assírios foram cristianizados, né? Eles se converteram ao cristianismo, embora as retenções da antiga religião mesopotâmica, né, pagã, continuassem a sobreviver durante séculos. Claro, uma cultura não muda da noite para o dia, né? Principalmente uma cultura que já existe há seis mil anos, né? Ela toma, assim, um tempo, né? Até se adaptar a uma nova cultura, até um novo sistema. Mas vamos lá. Os assírios continuaram a constituir uma parte significativa da população do norte da Mesopotâmia, né? Região de Mossul, ali em Nínive, né? E até a supressão e massacre sobre o Ilahant, que são o Império Timurid, no século XIV. Então, desse período aí do século XIV, eles já começam a ser oprimidos, já começam a ser massacrados, porque os islâmicos imaginavam que os assírios eram um povo guerreiro, era um povo que era perigoso, né? Com que eles tomassem o poder naquela região do norte do Iraque. Então, devido à sua antiga fama, o seu antigo legado, né? Dos antigos reis assírios, eles foram, então, infelizmente massacrados. Também pelo fato de se tornarem cristãos, né? Então, existiam, como vocês vão observar, elementos políticos, tanto no cristianismo, quanto no islã, quanto no judaísmo, que não querem a unificação, que não querem a partilha de algo em comum, né? Aqueles que veem mais separação, aqueles que precisam de um inimigo a fim de constituírem o seu poder político, não é isso? Todo político precisa de um inimigo, senão a política dele não vai muito à frente. Então, esse aspecto político aqui é justamente o que nós estamos fazendo em reverso aqui. Nós estamos analisando o aspecto cultural, o aspecto filosófico, dentro de uma compreensão de similaridades. Nós estamos buscando os pontos em comum, né? Não os pontos que separam. Então, nós temos que ter a mente rígida nesse sentido, né? A nossa formação intelectual tem que estar preparada para lidar com questões de discrepância, questões de diferenças, mas buscando a compreensão comum. Então, a influência dos assírios foi gigantesca naquela região, né? A influência dos poderosos assírios esteve sempre presente desde os dias dos reis de Israel, quando o rei Sennacherib invade esse reino e acaba transmitindo a sua política, a sua cultura, ciência de guerra e, principalmente, a sua língua, o aramaico. Então, é por isso que já nos dias de Cristo você vê Jesus, né? Yeshua, com o nome em aramaico e falando aramaico. Então, isso prova realmente que essa parte da Galiléia, essa parte de Israel, onde estavam os samaritanos e onde Jesus Cristo praticamente construiu o seu ministério, era uma região basicamente aramaica. Era uma região que falava o aramaico. E a explicação para isso, de que em Judá se falava o hebraico, o Yehudit, o judeu, o idioma judaico, e na Galiléia se falava o aramaico, a prova de que isso aí é evidência clara de que houve sim uma influência dos assírios, houve sim uma interpolação linguística, houve uma aculturação, um processo de aculturação. Então, aquela região do norte de Israel passou a falar basicamente o aramaico, diferente dos que estavam em Jerusalém, que falavam o Yehudit, que é o dialeto judaico. Então, o Sennacherib, em acadiano, Sim, a deusa lua, tomou o lugar dos irmãos para mim. Ou seja, é um nome em que ele atribuía a deusa lua, Sim, em antigo acadiano, esse nome dele era de origem acadiana, ele atribuía a deusa lua o poder de ter dado a ele a preeminência, a soberania sobre os seus irmãos, sobre os outros herdeiros do trono. Então, ele adquiriu essa força e ele atribuía isso à rainha, à deusa lua, que nós chamamos hoje de lua, e que os hebreus chamavam de Levaná, mas os acadianos chamavam de Sim, a deusa Sim. Então, como vocês observam, eles tinham essa diferença de nomenclatura, mas basicamente o que nos diz o texto em Isaías, que é um texto muito importante, Isaías 36, 11, está registrado o seguinte, Isaías diz o seguinte, O muro onde eles estavam aqui, o Rahomá, ou seja, o que eles estavam dizendo basicamente a Rabshakeh, o enviado, o porta-voz do rei Sennacherib, que estava desafiando o Deus de Israel, que estava desafiando os israelitas, era de que o Deus de vocês não vai poder contra nós, vocês vão perder, não vão tomar a cidade de vocês, vocês vão virar escravos, e assim por diante. Então, o povo estava temeroso, o povo estava com muito medo, e Rabshakeh estava falando em hebraico, ele estava falando para o povo entender, e eles aqui pediram, os que estavam na muralha, os judeus, pediram, os líderes da nação, para que ele falasse não em Yehudit, mas que falasse em Aramit, que é o aramaico, aqui está, Aramit. Então, eles não queriam que o povo entendesse, eles sabiam que o povo entendia alguma coisa de aramaico, mas não muito, porque era um outro dialeto. Então, seria mais fácil para eles que o povo não entendesse, porque o povo entraria em desespero. Então, isso aqui mostra, isso aqui demonstra historicamente que esse evento ocorreu, está registrado arqueologicamente, esse é um fato, e daí então começou a influência aramaica sobre os judeus, daí então começou a influência sobre a Kabbalah, sobre o Talmud. A maior parte do que nós temos na Bíblia em hebraico, se não for de hebraico, é a maior parte de origem aramaica, as raízes são de origem aramaica, então a influência foi muito grande, sem se falar que depois, mais tarde, os babilônios também invadiram. Então, os babilônios falavam também um dialeto aramaico, que é o caldeu. Então, eram povos irmanados, eles eram descendentes dos acadianos, e dos acadianos vieram os assírios e os babilônios, que eram os caldeus. Então, eles falavam línguas bem similares ao hebraico, que são as chamadas línguas semíticas. Então, a influência foi muito grande, a influência foi até os dias de Cristo, e é por isso que nós vemos Jesus Cristo falando em aramaico. Vamos observar mais à frente. Bom, a sua influência fora tão grande e determinante, que nos dias de Éxor, como eu acabei de mencionar, Jesus, o aramaico havia se tornado a língua franca da Galiléia, e assim Jesus e seus discípulos a falavam nativamente. De fato, Pedro foi reconhecido como seguidor de Jesus pelo seu dialeto. Vocês devem lembrar disso, né? Em Marcos capítulo 14, 66 e 72, no texto em hebraico, diz o seguinte, Está vendo? Certamente você, a moça, a serva, disse a Pedro, aqui é Petrus, Petrus, ainda botaram até a forma grega, em hebraico. Petrus, El Petrus, você disse, dirigiu-se a Pedro, dizendo que certamente você era um deles. Merhem, que Galilí Atá, porque, que, quer dizer, porque, justifica, né? Porque, Galileu és tu. Atá é a segunda pessoa, né? Do hebraico. Então, tu és Galileu. E por que ela sabia que ele era Galileu? Porque ela ouviu ele falando, ele falava em aramaico. Eles eram da Galileia, a região em que falava o aramaico, né? Eles eram pescadores arameus, ou seja, Jesus Cristo falava o aramaico. Então, devido a isso, é que eles conheceram que Pedro era um deles. Entendeu? Então, a própria língua dele entregou. Então, vocês observem que existia, sim, essa percepção, né? De dois dialetos, simultaneamente sendo usados, né? E até hoje, em Israel, tem muitos que falam aramaico, né? E tem muita produção literária em aramaico, e, claro, os clássicos do judaísmo são em aramaico. Nós devemos observar nessa lição que essa influência do aramaico não ficou restrita ao judaísmo e ao cristianismo. Ela passou também para o islã. Vamos observar. Observe-se que não fosse pela crítica textual, né? Esses trabalhos todos aí são chamados crítica textual, né? Sem a crítica textual, sem a análise do texto, né? Sem os detalhes, que nós vamos observar mais à frente, exemplos, né? Práticos disso aí, não saberíamos detectar e corrigir discrepâncias linguísticas. Vejamos, por exemplo, as últimas palavras de Jesus, né? Aqui vocês estão vendo o que Cristo disse, né? Nas últimas palavras, quando ele estava crucificado, né? Cristo falava aramaico, originário do assírio. Ele disse, ó, Eli, Eli, Lamna, Sabactani. Lamna, Sabactani. Eli, Eli, Lamna, Sabactani. Ele não falou em hebraico, ele falou em aramaico, né? E qual a importância disso? Bom, nós vamos observar à frente a importância dessa frase que ele citou aí, porque a tradução que se fez disso aí é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, versículo 46. Ora, abandonar? Será que essa é a tradução de Sabactani? Ou Sabactani? Vamos observar mais à frente. No entanto, Mateus, né? Traduz da seguinte forma, Deus meu, Deus meu, como nós já vimos, porque me abandonaste. Note que Mateus foi o único evangelho escrito em hebraico. Isso aqui é só para exemplificar, gente, como que a influência do aramaico é importantíssima, não pode ser despercebida. No entanto, no Novo Testamento, né, hebraico, pela Sociedade para a Distribuição das Escrituras em Hebraico, nos diz o seguinte, ó, Elah, Elahri, aqui já é em hebraico, gente, ó, Eli, Eli, aramaico. Elah, Elahri, aramaico. Lemar, ó, lhamá, shabactani. Só que, aqui, essa palavra, né, no original, é sabactani, com samer, é a letra S. Essa letra aqui é o shim, só que é o sim, que não é usado para palavras de língua estrangeira. Quando você usa uma palavra, uma palavra do hebraico, né, referindo-se a uma palavra de estrangeira, você geralmente usa o samer, que é o equivalente ao samer, do samek, do aramaico, que é como está escrita a palavra sabactani, está escrito com S. Então, o que aconteceu aqui foi que a transcrição do texto houve o equívoco, porque asvactani, né, é a raiz do que Mateus estava escrevendo, ó, asvac, asvac, asvactani. E em hebraico asvactani significa abandonar, esquecer, deixar para trás. No entanto, a palavra sabactani em aramaico não significa isso. Significa confiar, significa entregar a alguém que você tem confiança. Então, houve uma confusão do hebraico para o aramaico, né, o que é perfeitamente compreensível. Então, o que a análise textual vai fazer? Vai fazer essa correção, essa discrepância vai deixar de existir. Vamos observar aqui mais à frente. Lucas, porém, né, que era da Síria e falava o aramaico, né, ele tinha muito mais condições de saber a diferença, enquanto que Mateus falava hebraico, né, que era de Jerusalém, Lucas falava aramaico. Então, ele era da Síria, ele falava a mesma língua que Jesus Cristo. Então, ele sabia dessas nuances, dessas diferenças, como se fosse entre o espanhol e o português, né, você diz em português, eu estou embaraçado com essa situação, a pessoa de língua espanhola vai entender outra coisa, né, então, essas nuances de um dialeto, de uma língua para outra, o Lucas estava qualificado para perceber isso, então, observe como é que ele traduziu, olha só, que era da Síria e falava aramaico, percebeu essa nuance e prontamente traduziu dessa forma, em Lucas, ele diz o seguinte, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e havendo disso, isso expirou, então, o que ele disse, pai, aqui, é a tradução de Eli, Eli, ou seja, Deus meu, Deus meu, meu pai, né, que era, é sinônimo, né, em tuas mãos, ou seja, né, Lamar Sabachthani, ou seja, diante de ti, diante das tuas mãos, que Lamar significa o teu julgamento, o teu critério, quer dizer, diante do teu critério, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito, Lamar Sabachthani, eu confio o meu espírito, eu confio a minha morte, a minha alma, né, inclusive Jesus Cristo em hebraico, nesse texto de Lucas, ele usa uma palavra muito interessante, que nós vamos conhecer mais à frente lá, que é, que é associado a nefesh, que é nechama, nós vamos observar que nechama na cabala é muito importante, mais à frente nós vamos ver isso, na cabala prática, né, então, basicamente, resumindo aqui, gente, o que houve foi uma grande confusão, né, linguística, então, Jesus Cristo não, não, não estava dizendo que ele foi abandonado, ele estava dizendo que ele, ele entregava, ele confiava, nas mãos do pai, ali, ali, em aramaico, né, o seu espírito, então, aqui está a palavra Sabachthani, e aqui está, né, o seu falso cognato em, em hebraico, que não é a raiz originária, é Asvachthani, né, com a letra Ain, que significa abandonar, esquecer, deixar para trás, então, houve uma confusão aí, entre o hebraico e o aramaico, então, as bíblias, a bíblia da Piscita Siríaca, por exemplo, não comete esse erro, lá está escrito corretamente, em tuas mãos, ou em teu julgamento, eu entrego meu espírito, acabou, não tem nada de abandonou lá, então, Sabachthani em aramaico, é mais corretamente traduzida como, confiar, entregar, jamais como abandonar, tá bom, gente? Então, vamos lá, agora, o que são os processos de diacronia e sincronia? Isso aqui tudo refere-se a diacronia e sincronia, como que uma língua influencia a outra, até que ponto ela influencia, né, e como nós podemos perceber essas influências, né, a sincronia se relaciona com o estado da língua, né, a sincronia estuda os fatores externos ou históricos da língua, ó, a perspectiva da sincronia é a das pessoas que falam a língua, né, dos nativos, a diacronia, por outro lado, né, diz respeito às mudanças verificadas na língua ao longo do tempo, o estado de uma língua que, tendo em conta determinado momento, é analisado independente de sua evolução histórica, descrição de uma língua, partindo da sua história, tendo em conta suas alterações através do tempo, essa é a diacronia, a sincronia é aquela que busca, né, a influência nativa da língua, aquela que busca, vamos dizer assim, separar a língua pura da língua interpolada, que é a língua que sofreu influência de outra, então os judeus sofreram influências de várias, de várias culturas, influência dos acadianos, influência dos assírios, dos babilônios, influência da ugarítica, nós vamos observar sobre isso mais à frente, na Kabbalah, vamos ter uma aula sobre mitologia e a Kabbalah, né, a Kabbalah e a mitologia, vamos conhecer um pouco da linguagem mitológica, na Kabbalah, na Bíblia, né, e nós vamos entender basicamente o que aconteceu, qual foi a influência ugarítica sobre o Velho Testamento, sobre o estilo de escrita dos Salmos, por exemplo, né, então isso é muito importante, porque isso vai explicar muita coisa, vai deixar claro muita coisa que está em dúvida, né, então vai ficar muito legal a gente fazer essa percepção, então usando essas duas ferramentas que vêm da filologia, que vêm da linguística, a diacronia, a sincronia, nós começamos a entender melhor o que está acontecendo, enquanto que pessoas que não sabem disso, elas vão ficar discutindo, ah, isso aqui é falso, isso aqui é mentira, não, não é isso, minha gente, toda cultura sofre influência, pertence agora às pessoas que têm um conhecimento, fazerem as distinções, não é isso? então vamos lá, como a filologia nos ajuda a determinar a herança linguística de um povo? A filologia do grego filologia, amor ao estudo, amor à palavra, é o estudo da linguagem em fontes históricas, escritas incluindo literatura, história e linguística, é mais comumente definida como o estudo de textos literários e registros escritos, o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original e a determinação do seu significado, então a bíblia é um livro altamente complexo, é um livro, é uma coleção, na verdade não é só um livro, é uma coleção de livros que tem uma vasta influência, teológica, filosófica, linguística, entendeu? cultural, então não é um texto fácil de ser analisado, então os grandes contribuintes, como nós vimos lá atrás, para a cultura nessa época do cristianismo, e que portanto precedem, esse por exemplo, Mar Aprem Suriaia, que é o santo, são a Efraim, o sírio, aqui está o nome dele escrito em original, em sírio, Mar Aprem Suriaia, então ele era originário da Turquia, de uma cidade da Turquia, nós vamos observar, na Sibim, e ele fez a sua história, ele se converteu ao cristianismo, após um período de sofrimento na sua vida, um período de decepções, ele se converteu ao cristianismo, ele se tornou um dos maiores, vamos dizer assim, estilistas, da literatura cristã, é um dos homens que mais contribuíram, para os hinos cristãos da época, que já poucos conhecem hoje, é mais preservado pelas igrejas siríacas, de Antioquia, as igrejas ortodoxas da Síria, mas este homem deu uma contribuição maravilhosa, e o que nós vamos observar à frente, é que a influência dele foi tão grande, que passou também para os árabes, os árabes são debitários dessa influência, assim como os cristãos também, são debitários de outras coisas que os árabes deram, então a discussão aqui, não é quem era melhor do que ninguém, ou quem era superior, a questão é de que, como nós dissemos lá atrás, toda cultura recebe algo de outra cultura, e também oferece algo, seja por menor que seja, mas toda cultura, existe uma troca, onde as culturas se encontram, onde as culturas se relacionam, comercialmente, politicamente, filosoficamente, elas trocam coisas, elas trocam valores, então isso não, ninguém pode negar esse fato, isso é histórico, então, Efraim, o sírio, nasceu por volta do ano de 306, ano domine, depois de Cristo, na cidade de Nisibis, moderna Nusaibim, na Turquia, na província romana da Mesopotâmia, ele escreveu seus poemas e hinos, usando o dialeto siríaco diedessa, o um raya, que veio a ser conhecido como siríaco classe, O interessante é que hinos em aramaico, na língua de Jesus, é chamado de madrassé, olha só gente, os hinos em aramaico, os hinos compostos por Efraim, eram chamados de madrassé, e o que é que isso tem a ver com o islã? Ora, as escolas de recitação do Alcorão, gente, são chamadas de madrassas, será que isso indica alguma coisa? Para o bom, para o bom leitor, para o bom percebedor, vamos dizer assim, para aquele que tem uma boa percepção, poucas palavras bastam, existiu uma influência, claramente, no nome das escolas de recitação do Alcorão, onde as crianças, desde cedo, aprendem a recitar o Alcorão, que, diga-se de passagem, é uma poesia magnífica, né? Então, vocês observam que, esse nome se origina de São Efraim, um cristão que compôs os hinos mais lindos, que nós vamos observar mais à frente, exemplos deles. Então, ele chamava de madrassé, e devido a isso, os islâmicos passaram a chamar as escolas de recitação do Alcorão de madrassá, então, claramente, houve uma influência cultural aí, muito forte. São Efraim, o estilo e o arranjo musical, qual era o estilo de São Efraim? Bom, a madrassé era escrita em estanzas, as estanzas são linhas, que formam a unidade métrica de um poema, quem sabe poesia, quem estuda poesia sabe disso, e possuía até 50 diferentes esquemas métricos, ou seja, era altamente complexa, era uma música que se dizia, posso dizer hoje, como que divina, é uma música que elevava você, que tocava você emocionalmente, e essa é justamente a característica do Alcorão, essa é a característica dos hinos antigos, do cristianismo, os primitivos cristãos, cada madrassi tinha a sua cala, um tom tradicional, identificado por sua linha de abertura, ou seja, todas tinham uma linha de abertura, observe que vocês vão ver à frente, que o Alcorão também segue esse mesmo procedimento, ele tem uma linha de abertura, aliflamim, e aí você segue com a recitação, cada madrassi também tinha um refrão, que era chamada de unitá, ora, aí agora nós entramos na história também, nós chamamos de unidade, unitário, por quê? Porque nós recebemos essa herança também do aramaico, unitá, que era a unidade, a qual era repetida após cada estanza, certamente uma melodia altamente complexa, e nós vamos fazer a comparação aí à frente. Bom, São Efraim, entre os destaques das suas obras, a gente não pode elaborar tudo, porque senão o vídeo fica muito longo, eu tento fazer um resumo, a caverna dos tesouros, o comentário sobre Gênesis e Êxodo, e os hinos contra a heresia, ou contra a heresia, ele escreveu essa obra, então ele pegava esses hinos, e ele tentava converter as pessoas que eram pagãos, e esses hinos serviam de motivação, para que muitas pessoas pagãs, que adoravam deuses pagãos, naquela região, se tornassem cristãos, porque os hinos eram de uma beleza única, então eles tocavam as pessoas, eles emocionavam as pessoas, eles elevavam o espírito das pessoas, então esse era o ponto forte, desses antigos missionários cristãos. Então a influência cristã sobre o Islã, durante o século VII e VIII, os muçulmanos encontraram os cristãos levantinos, da região do Levante ali, a palavra cognata sahedo, pode ter influenciado a palavra árabe sahid, que significa marte ou testemunha, nós sabemos que dentro da cultura islâmica, aquele que morre para defender a fé, é chamado de shahid, só que poucas pessoas sabem, que essa palavra na verdade é um cognato, ela tem a origem na palavra sahedo, que vem do aramaico, do sírio aramaico, entendeu gente? que é justamente a palavra usada pelos cristãos, na época de Efraim, para descrever os cristãos que sofreram martírio, principalmente sob perseguição dos romanos, eles eram chamados de sahedo, então os árabes acharam por bem também, aplicar o cognato, só que claro, pronunciado em árabe, não pronunciado em aramaico, ficou então shahid, durante a dinastia Abbasid, traduções do evangelho desde o siríaco, foram feitas para o árabe, particularmente pelo historiador judeu, Bar Hebreus, este homem, ele tinha conhecimento sobre essas línguas semíticas, tanto o árabe como o aramaico, e ele sabia como fazer essas traduções, ele foi responsável por essas traduções, assim como os assírios influenciaram, vamos lembrar do passado, a língua e a cultura dos hebreus, o judaísmo influenciou o cristianismo, e também o cristianismo, deixou de si algo no islã, então gente, é uma cultura passando para a outra, os vestígios, os indícios da sua cultura, cabe àqueles que tem os olhos mais detalhados, àqueles que tem uma visão mais profunda, detectarem através de estudo, detectarem onde estão essas heranças, onde estão essas pérolas do conhecimento, certo? Então nós vamos observar que a perspectiva cabalística, vocês viram lá no passado, na anterior, na lição anterior, que rume ao gazale, esses homens não estavam preocupados com divisão, esses homens não estavam preocupados com poder, e queriam colocar islâmicos contra cristãos, nada disso, não, eles estavam preocupados com conhecimento pessoal, eles estavam pensando muito maior, assim como os rabis cabalistas, não estão preocupados com o poder em si, eles estão preocupados em edificar uma nova sociedade, edificar pessoas esclarecidas, Então, quando nós conseguimos perceber essas diferenças e essas similaridades, é que nós entendemos de fato que a cabala, a linguagem cabalística está em todas as partes, só depende da nossa percepção, entender e interpretar, e reconhecer esses valores. Bom, eruditos intelectuais concordam que os cristãos orientais fizeram uma significante contribuição aos árabes e ao islã, desde a sua introdução, por exemplo, Donald Hill escreveu a obra Islamic Science and Engineering, em 1993, publicado em Edinburgh, na Escócia, pela University Press, na página 4 ele faz esse reconhecimento, ele fala que houve sim, uma contribuição muito grande, esses são homens que estudaram profundamente o tema, mais até do que eu, eu estou fazendo aqui um resumo, outro também que escreveu foi Bragg Heming, em 2009, ele publicou o livro The Legend of the Middle Ages, página 164, onde ele diz que a lenda da Idade Média era justamente porque, porque os cristãos sofreram influência dos islâmicos, assim como lá no passado, os islâmicos, quando estavam nascendo, sofreram influência dos cristãos. Durante o princípio do islamismo, Mohammed foi perseguido, os islâmicos foram perseguidos, foram ameaçados de morte, eles fugiram para a Abissínia, que hoje é a Etiópia, eles foram recebidos por um rei cristão chamado Nego, e Nego era um homem muito culto, ele conseguiu conversar com os cristãos, ele conseguiu com os islâmicos, ele conseguiu ver paralelos, ele conseguiu ver algo em comum, eles sabiam que existia essa herança comum, gente, então não adianta algumas pessoas negarem isso hoje, isso é fato histórico, então quem salvou os primeiros islâmicos, de serem mortos pelos curaíx, pela tribo que perseguia Mohammed, e que tinha mais força política, foram justamente os cristãos da Etiópia, observem que a Etiópia, foi uma das primeiras nações a se converter ao cristianismo, o Eunuco Etíope, que foi evangelizado por Filipe no livro de Atos, vocês podem observar no princípio do livro de Atos, capítulo 3, 4, vocês vão observar que Filipe pregou a Eunuco Etíope, então já na época de Cristo, já na época do período, logo imediatamente após a morte de Cristo, a Etiópia se converteu ao cristianismo, então isso são fatos importantíssimos, que nós temos que lembrar, na sequência, a influência cultural, alguns escudos de latão, a iúbidas, que são de origem islâmica, sobreviventes, apresentam cenas do evangelho, e imagens de Nossa Senhora com o menino Jesus, olha só, referências à anunciação e ao batismo de Jesus, são manifestadas em Al-Atar Al-Baqia, onde a virgem é retratada de acordo com a sua representação na arte bizantina, então o que é que acontece, motivos cristológicos, motivos, ou seja, motivos é no sentido de motifs em inglês, no sentido de bases, no sentido de inspirações cristológicas, podem ser encontradas nas obras de Nizami, Rumi, que nós vimos lá na aula anterior, o poeta Rumi, o poeta persa, artistas islâmicos aplicaram padrões cristãos para a iconografia, a iconografia islâmica segue o mesmo padrão da iconografia cristã, a imagem do nascimento de Maomé, na obra Jami Al-Tawarik, de Rashid al-Dim, é uma reminiscência do nascimento de Jesus Cristo, ou seja, a inspiração do nascimento de Mohammed, a iconografia, a pintura, a arte, tem por base o nascimento de Jesus Cristo, então os anjos pairando sobre a mãe, correspondem a um tipo cristão, enquanto que as três mulheres, que estão no nascimento de Mohammed, e vieram visitar a mãe, se conformam exatamente com os três magos bíblicos, que vieram visitar Jesus, então vocês observem que existia, assim, até o próprio Alcorão, quem for ler o Alcorão sem paixão, sem prejuízo, vamos dizer assim, sem preconceito, ele vai observar que o Alcorão fala muito bem dos cristãos, inclusive recomenda que não houvesse contenda entre islâmicos e cristãos, essas contendas que nós vemos, essas divisões, essas guerras, essas brigas, não são oriundas do Alcorão, não são oriundas da tradição islâmica, são oriundas de pessoas que têm poder como a força motriz, como a força principal, e essas pessoas estão em todas as partes, tanto no islã, quanto no cristianismo, quanto no judaísmo, mas também estão lá as pessoas mais esclarecidas, as pessoas que estão buscando a unidade, as pessoas que estão buscando a unificação, através do conhecimento, negando a ignorância. Então, o debate de oficitismo e o monoficitismo, o de oficitismo era proposto por Nestor, ele acreditava que Jesus Cristo tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. Já o monoficitismo, os monoficitistas, acreditavam que não, Jesus Cristo só tinha a natureza divina. E foi exatamente este grupo, esse último grupo, os monoficitistas, que influenciaram a teologia islâmica, de dizer que não há parceiros com Deus, que Alá é um só, e que Deus é um só, e que não há parceiros, ou seja, não há nada associado a ele, e que, portanto, ele não pode ter filho, e que ele não pode ter isso. Então, já gerou uma ramificação através do monoficitismo, que eram os grupos cristãos, que no aspecto da cristologia, quer dizer, a natureza do Cristo, eles definiram como sendo a de essência puramente divina, e só isso. Que mono, em grego, significa único, sozinho, só aquilo ali. Enquanto que o dioficitismo, ele divide, nós falamos, por exemplo, o diálogo, que é o logos, que é a palavra dividida em dois, ou seja, quando duas pessoas participam, o diálogo, a dialética, então esse dio é uma preposição do grego, que indica que houve aí duas naturezas, o fisitismo, de physis no grego. Então, o nestorianismo é uma forma radical do dioficitismo, diferindo do dioficitismo ortodoxo, em vários pontos, principalmente por oposição ao conceito de união hipostática, ou seja, a união da natureza, a hipóstasis, no grego, pode ser visto como a antítese do monofisitismo eutíquio, que surgiu em reação ao nestorianismo. Então, o nestorianismo foi considerado uma heresia, os monofisitistas diziam, não, esse homem é um herege, Cristo não tinha duas naturezas, ele não era humano, ele era puramente divino, ele era Deus encarnado. Enquanto que Nestor dizia, não, ele tinha também a natureza divina, ele teve que se superar também como homem, ele teve que sentir dor, ele teve que sofrer. O evangelho em João diz que ele se tornou carne e habitou entre nós. Então, quer dizer, esse diálogo aí já vem há muito tempo, gente. E nós temos esses grupos aí divididos, de um lado os monofisitistas e os dioficitistas por outro. Mas o ponto aqui é, de onde surgiu essa ideia islâmica de que a natureza de Deus é uma só e não muda? Surgiu exatamente da influência dos monofisitistas que estavam aí nessa região do Levante, no Líbano, na Síria, na Jordânia, era a habitação desses grupos cristãos. Vamos observar alguns deles aí à frente. Então, onde o Nestorianismo sustenta que Cristo tinha duas naturezas, vagamente unidas, divina e humana. O monofisitismo sustenta que ele tinha apenas uma única natureza, sua natureza humana sendo absorvida pela sua natureza divina. Grupos monofisicistas. Nós temos aí os principais grupos, os acefale, os apolinarianos, os severianos e os docetistas. Esse aqui é um grupo mais conhecido, porque na época de Santo Agostinho, que foi o bispo cristão, filósofo, que escreveu A Cidade de Deus, Confissões, que são obras clássicas da filosofia cristã, estavam em voga. Esse grupo aqui, gente, os docetistas, o docetismo. Inclusive, houve algumas discussões filosóficas entre Agostinho e eles. Esses grupos promoviam o pensamento de que não havia uma natureza humana em Cristo, apenas a natureza divina. O interessante é que João de Damasco, outro cristão, escritor, apologista, dizia em sua obra, Contra as Heresias, ele escreveu uma obra Contra as Heresias. João de Damasco dizia o seguinte, Sobre a heresia, Peri Heresion em grego, o último capítulo desta parte, capítulo 101, trata da heresia dos ismaelitas. Quem eram os ismaelitas? Era o nome primitivo para os islâmicos. O islã vem dessa palavra ismaelitas, ou seja, aqueles que aderiram ao movimento ismaelita, aqueles que achavam que os árabes tinham também uma herança em comum com Deus, porque ismael era o ancestral comum dos árabes. Então eles eram chamados de ismaelitas. Certo, gente? Então, por que que a pergunta agora, depois que a gente fizer uma análise, por que que João de Damasco considerava os ismaelitas como uma heresia? Se os ismaelitas eram uma religião diferente? Vocês entendem, gente? Existem muitas perguntas que nós temos que fazer aqui para esclarecer esse tema. Ao contrário das sessões anteriores dedicadas a outras heresias, que são descartadas sucintamente em apenas algumas linhas, este capítulo tem várias páginas, constitui uma das primeiras refutações cristãs do islã. Então, São João de Damasco, o apologista, ele considerava o ismaelismo como sendo uma heresia. Por que se o islã era uma religião diferente? Ele não deveria considerar como uma heresia do cristianismo. Será porque eles conheciam, eles sabiam naquela época de que havia uma grande influência, uma grande contribuição cristã dentro do islamismo e essa contribuição foi escondida? Essa contribuição não é falada, não é discutida? Então, no nosso canal aqui nós queremos justamente desvendar mistérios. Nós não queremos seguir narrativas, nós queremos seguir a verdade, nós queremos descobrir o que de fato está acontecendo. Nós temos que ter a mente aberta para isso. Então, Concerning Heresy, em inglês, é a obra dele. A pergunta fundamental que eu já fiz, inclusive, é por que ele viu o islã como heresia? Isso aí cabe a cada um de nós responder. Quem lê a obra de João de Damasco vai ver que ele dedicou várias páginas só à refutação do islã. E quando você lê essa obra, você vai ver que ele está tratando o islã como uma ramificação cristã, como algo em comum, não como algo estranho, não como algo pagão, mas como algo que tinha similaridade. Observe. Bom, Guterlullin é um outro erudito alemão que escreveu A Challenge to Islam for Reformation. Este homem também na Alemanha percebeu, essa obra é massiva, ele é um linguista de alta categoria, ele conseguiu reconstruir, um filólogo, reconstruir o texto, reconstruir as passagens do Alcorão de volta para o aramaico. Ele conseguiu identificar as palavras aramaicas que estão no Alcorão. 25% do Alcorão não é compreendido. Algumas pessoas que recitam o Alcorão não estão apercebidas o significado de tudo que estão dizendo. Entendeu, gente? Bem poucos. Então, existe sim uma grande parcela de aramaico inserido, interpolado dentro dos versos do Alcorão, que, diga-se de passagem, são poesias magníficas. Ele diz o seguinte, primeiramente, aqui é um comentário da Amazon, vocês podem encontrar esse livro na Amazon. Primeiramente, o objetivo do autor era apenas combater o onipresente mundo fundamentalista do cristianismo. Olha só, essa era a intenção dele. Mostrando que o Alcorão ensina o verdadeiro conceito original do seu cristão de entender o Cristo. Mas esse esforço levou a descobertas inesperadas e muito mais importantes de importância histórico-dogmática. O autor tropeçou no fato de que, por volta de 1900, alguns renomados islamistas alemães já discutiu a importante circunstância de que o Alcorão continha uma poesia estrófica, vernácula árabe, compreensiva. Esses estudos tornaram-se instantaneamente desertos. Não mostraram nenhum interesse na crítica do texto crítico do dogma. O autor conseguiu desenvolver esses estudos esquecidos de cerca da virada do século para se tornar uma conquista. A prova é estabelecida de que o hino cristão pré-islâmico contido no Alcorão sobre as primeiras interpretações islâmicas pode ser reconstruído de forma confiável. Então, ele percebeu, sim, que existia uma grande influência da literatura cristã, principalmente de São Efraim, sobre o surgimento da poesia islâmica. Vamos observar. Outra obra que também é muito impactante é a leitura siríaco-aramaica do Alcorão por Christoph Luxemburg. Esse livro também é um livro mandatório para quem quiser entender essa questão porque nesse livro ele vai entrar em detalhes, é um livro para quem realmente tem disposição, ele vai entrar em detalhes de onde estão essas palavras aramaicas e o que elas significam no original. Então, vocês vão observar que houve, sim, claramente uma influência cristã, aramaica, sírio-aramaica dos cristãos sobre o islamismo. As 70 virgens do paraíso, por exemplo, que é mencionada na sura 2.25 e dar boas novas àqueles que creem e fazem atos justos de que terão jardins no paraíso sobre os quais rios fluem. Sempre que eles for fornecida uma provisão de frutos, a partir daí eles dirão isso é o que nos foi fornecido antes e eles dado a semelhança e terão nela cônjuges purificados e nela permanecerão eternamente. Então, essas esposas que eles estão falando aqui, que os islâmicos comumente interpretam como 70 virgens, será que essa palavra realmente significa isso? De onde vem essa palavra? Vamos observar, na página 249 da sua obra, desse livro que vocês viram, a leitura sírio-aramaica, ele diz o seguinte, Seil, que escreveu o Alcorão em Londres, 1821, página 134, e outros, pensam que Mohammed devia a ideia das virgens do paraíso aos persas, certo? Dose, na Holanda, 1880, rejeitou esta opinião com o comentário de que a fonte persa de Sali é bem posterior ao Corão e a relação é assim reversa. No artigo de Janã, é sugerido que Mohammed compreendeu os ícones cristãos sobre o paraíso de forma equivocada. Vamos ver porquê. Segundo ele, na página 251, a palavra que é traduzida como virgens é Ruris e essa palavra vem de Hawan do aramaico, né? Então, ela significa uvas brancas, tanto que algumas outras traduções do Alcorão fala de brancas, fala do adjetivo branco associado às virgens, querendo dizer de pureza, né? Mas, na verdade, Ruris foi usado por São Efraim no quarto século, no Mino Seu, nós vamos observar aí à frente. E a palavra Ruris significa uvas brancas. E por que a uva? Porque São Efraim entendia que a uva era o símbolo da videira, que era o símbolo do Cristo, que dizia que ele era a videira verdadeira e vocês, né? Vós sois os ramos. Então, observem, gente, a influência cultural, a influência linguística, a influência filosófica do cristianismo sobre o Islã é inegável. Quanto mais você se aproximar, quanto mais você lê essas obras, você conferir no Alcorão, você vai ver que a influência é grande. Ah, então a religião é super... Não, não é isso, gente. É aquilo que nós dissemos no passado. Nenhuma cultura existe de forma isolada. Isso não existe. Toda cultura se desenvolve a partir de outra cultura. Nós desenvolvemos a partir dos portugueses, a partir dos índios, a partir dos africanos, e aí vai. Nós temos muitas outras influências, né? No Brasil tem diversas influências étnicas, alemães, polonesas, e assim por diante, russas. Então nós não somos isolados. Nenhuma cultura é isolada. Então ninguém desenvolve conhecimento sozinho. Tudo tem uma influência. Até na Bíblia hebraica existe a influência do assírio, existe a influência do acadiano, existe a influência dos ugaríticos, né? E nem por isso ela perde o seu valor, gente. É esse o ponto. Vamos ouvir agora o que que diz aqui, né? A grande poesia de... desse grande homem aqui. Vamos observar do Efraim. Vamos observar aqui. Passar aqui pra vocês, pra vocês observarem. Bom, escutem aí, gente. Vejam que aqui é o siríaco, né? Aramaico, ó. Em cima. Embaixo a tradução em inglês. O que é o siríaco, ó. O que é o siríaco, ó. J'é... o que é o siríaco, ó. O que é o siríaco, ó. O que é o siríaco, ó. Amém. 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 Existe uma influência, existe uma relação, existe algo em comum entre o cristianismo, o islã e o judaísmo, isso é inegável. Nesse caso específico aqui do islã, não é isso? Então pessoal, vocês viram aí o hino de São Efraim, isso é uma preciosidade, é um tesouro que nós conseguimos desenterrar. Na próxima lição, muito obrigado pela atenção de vocês, na próxima lição parte 1 nós iremos agora entrar na cabala prática. Nós iremos começar com a numerologia, nós iremos conhecer como fazer os cálculos numéricos usando a numerologia cabalística, os valores dos números segundo as letras hebraicas, as 22 letras hebraicas. Nós iremos saber se o nosso nome é positivo ou é negativo, ou se tem alguma informação adicional. Vamos descobrir muitos mistérios, muitos segredos. Um abraço para vocês, muito obrigado mais uma vez. E se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do conteúdo, gostam do canal, não se esqueça de dar um like, porque ajuda bastante o canal, se inscreva e participe, ajude como puder. E um abração para vocês, fiquem com Deus.